Também em Governador Valadares, no bairro Santa Rita, um homem foi preso por direção perigosa e por dirigir com sinais de embriaguez. Segundo o boletim de ocorrência, o homem não tem a Carteira Nacional de Habilitação e ainda tentou fugir de uma fiscalização policial. O sargento Marcelo Flauzino, da PM, conta outros detalhes. Nós estávamos fazendo o patrulhamento pelo bairro, o intuito de promover mais segurança para a sociedade e também coibir a ação criminosa. Nas proximidades da rua São João Evangelista, cruzamento com o Osto Luiz, avistamos o condutor, ele já com atitude suspeita, A gente fez menção de abordá-lo e ele, para evitar a abordagem, evadiu. Com a ação rápida nossa, a gente conseguiu abordá-lo no final da Usto Luiz e em decorrência da abordagem, constatamos que ele estava com sintomas de embriaguez e não é habilitado. E pelo cometimento das infrações de trânsito, ele foi encaminhado à delegacia e no local vai conversar com a autoridade competente, explicar aí a motivação da tentativa da fuga e responder pelas infrações de trânsito que ele cometeu. Ele possui diversas passagens, inclusive essa semana ele foi envolvido em disparos de armas de fogo, e caso esse que já está sendo averiguado pelos órgãos competentes, responsáveis pelas ações na região. Então... E aí E aí